E aí, Jacó, tava sumido, pai? Tô sumido, tô no projetinho também E o shape, pai, tá vindo? Tá melhor, tá melhorado Caraca, moleque, a quebrada gosta, pai, pega a visão, rapaziada, hein? Doidinho Pipas, Jacó Quebrada que é lá, pai? Taboão, né? Galera do Taboão Jardim das Oliveiras, Marabá Caraca, tu saiu um busão aqui chamado Jardim das Oliveiras Aí o final é lá? Não, acho que não é esse Jardim das Oliveiras, não Deve ter aqui pra Guadulhos, deve ter um Jardim das Oliveiras também Então é isso, rapaziada, pega a visão Vamos soltar um pincão hoje, hein? Tem mais ali, pai? Caraca, é uns puros, mano As pipinhas das molecadas, né? Da molecadinha Eita, rabiola também Tem que esconder essa rabiola A moleca aqui da laje Bota da rabiola Então é isso, rapaziada Eu queria agradecer, ó Doidinho Pipas Jacó Galera de Taboão da Serra Metei marcha Aqui tem mais pipa, aqui lá não tem não? Lá tem mais Aqui tá tendo mais pipa, hein? Tá tendo mais pipa Aí a gente vai fazer, dar mais e mais É isso, marcha Tu entende de obra, Dalto? Entendo um pouquinho Aqui vai ser um... A mansão Moromba só cresce, né? A cada momento, a cada instante Você viu a casa ali da frente? Sim, tá ficando um projeto sensacional A cada momento a gente evolui, né? E aqui, galera, vai ser um... Um provador do meu site de roupa Que tá um pouco parado E eu... Aqui é dentro da mansão Moromba, tá? Então, teoricamente, era pra ser roupa Mas dali a pouco pode ser outra coisa Eu quero pôr um piso diferente aqui, mano Um piso que eu vi ali, um piso preto É um piso de rico Vamos ali ver se entende de piso de rico, velho? Ah, entende um pouquinho Vai ficar sensacional, por quê? Aqui, por conta do provador O preto não... O que que foi? Tadinho, bichinho O Dalton, né, mano? A gente voa, mano, é o puro Ele tem cara de puro? Tem, pior que tem, cara, tadinho Mano, a Raiara tá parecendo um... Um alienígena, né, mano? A Raiara, cheipada, não consegue nem andar direito Tão grande que as pernas, ó É, que eu dou, né? Ó, ó Nossa, obrigada a todos Por quê? Hã? Por quê? É porque, né, pai, é minha Ah, é sua, né? Entendi Ih, mano, cheipa dela E aí, Raiara? E aí, pai? Que gigante, né, mãe? Na dieta agora, hein? Primeiro dia Cadê a bunda? A bunda grande da pôr Cheipada Você conhece o Dalton? Você não assistiu o canal antes, né? Não O Dalton é o nosso corretor imobiliário aí Ele que corre atrás de casas E alugou nossa casa lá em... Lá em Guarajá Sim Ó, Dalton, você conhece a Japa, pai? O cara dele, Raiara Ela tem cara de pura ou não? Real, pai, você é um cara que não mente, né? Fica a máscara, não sei se é melhor É... Tem cara de pura Tem Pura maldade, né, pai? Você acha que ele tá certo? Você acha que ele tá certo? Pai, tu é o cara do... Ah, olhando assim... Sim, eu digo que sim Ela é pura? Eu... Até que a gente não conheça ela, né? É... Pura maldade, eu gosto Precisa de alguns minutos ou algumas horas, né? Só segundos Só segundos, pai Só segundos A dez segundos É só a primeira presença E tu, Dalton, também? Conhece o Dalton? Você conhece ele, Japa? Não, conheci ainda Como conheci ele, hein? Você é corretor? Seu corretor não vai olhar Como é que seria, então? Eu queria comprar uma casa Você me mostra? Só me falar o perfil que você procura Que eu te mostro Mas se a senhora... Se a senhora assim pra mim Qual seria mais ou menos Só de olhar, se você acha Só do meu estilo Uma casa que tem bastante área de lazer Pra tomar sol Com uma piscina grande Sem vizinho? Sem vizinho Porque eu ando pelada Vivo pelada Aí tem que ser sem vizinho Oi? É Eu gosto de uma área assim Aberta mesmo Pra poder... Fazer amor ao ar livre Aí tem que ser sem vizinho mesmo Tem alguma casa Você ouviu o que ela falou? O que ela falou? Fazer amor ao ar livre Você nunca fez a mala livre? Não Na varanda? Nunca fez na varanda, pai? Não, pai Tá mentindo No quintal de casa? Quanto você tem, Dalton? Tenho 33 Já fez homenagem? Por que você fez assim? Não tem vontade? Não Não tem vontade de fazer homenagem? Não Ele fala não mais olhar dele Já fez no carro, já? Não Não, Dalton Como assim, pai? Não Você nunca fez no carro? O básico, o zão, pai? Nunca fiz Na balada? Eu nunca Balada, eu nunca fui pra balada Gente É tudo do avesso, né? Tudo do avesso Vamos ali Se namorasse esse cara, eu ia deixar ele como? Porque ele ia se assustar comigo Porque, meu Deus Você tem que perguntar onde eu não fico O Dalton, esse é o piso que eu sonho em plantar na sala da Mansão Maromba Mas pra isso eu queria fazer um teste Naquela salinha lá Olha o preço dessa parada, pai Mas vale a pena É o puro? É o puro Pode colocar Celinho, ó Aqui tá retificando O que é retificado? Como assim? Ele é um bem próximo do outro Praticamente colado, entendeu? Tem o acabamento aqui, ó A laser É Eles ficam praticamente colados um no outro Existem pessoas que montam casa com nota fiscal de tudo Olha, olha, quanto eu gastei Sim A marca, não? Sim, tem casas que a pessoa gasta aí 6 milhões numa Marmore Caramba, quero chegar Não, em uma construção em geral, né? Mas vai muito A casa mais cara que você vendeu foi essa de 12 milhões? Foi, a mais cara que eu vende foi 12 milhões 12 milhões, tá da moeda Quanto? 12? 12 milhões Caramba Vamos, mano, vamos pegar esse piso e vamos ver quanto dá Como que é? Imagina na sala da mansão, pai, você apoiaria? Não tem nem como comparar um com o outro Não tem como Só de tocar você já sabe que é bom, né? Só de tocar e no esmalte, né? Então você é bom com as mãos? Com as verdes? Só Só Gostei Meu Deus, Delta, os caras te jogam em cada uma Pergunta aí do que o sentido Olha, a mão dele é delicada, pai Posso pegar na sua mão? Pode Nossa, como é macia a mão dele, Raiara Também Olha, você usa alguma coisa na mão? Não Não? É macia assim? Na natureza? É Lindo Ele fica bem, velho E aí, pai? Então é isso, pai Vou meter macho na salinha Se eu gostar, vamos meter na sala da mansão, mano Caraca, isso é o puro, hein? É o puro E aqui também riscou Já veio o branco de... Isso, sabe não, olha Ele vai... É, aqui ele mantém a cor padrão Caraca, mas vamos ver quantos metros tem na sala lá da cozinha também, vamos ver Ô, meninas, ô Que que é isso, Delta? O que foi? Tava conversando na sala Tava conversando só Quer conversar ali também, Delta? O Delta, você tem de decoração também? Oi? Tem de decoração também? Um pouco, né? Você correu, então você tem que saber um pouco de decoração Um pouquinho Sabe assim, a cor que combina com cada coisa Se eu fosse mexer um anjo, que cor você acha que combina ele comigo? Obrigado, Fred É, vermelho Vermelho? Eu acho que preto Você acha que cor? Roxo Roxo? Roxo, pai, roxo não Já foi pra mulher Não uso Acho que pra ser branca Roxo, bem agradável O que é que é vermelho? Laram Stark Por conta do... O tom de pele combina Você gosta de vermelho? Gosto Gosto? E também porque você gosta de vermelho Você gosta de... É... Uma opinião Melhor pra silicone ou sim? Eu deixo no... Aqui tem duas opções Eu não tenho silicone E ela tem silicone Uma com uma sim E eu tô pensando em botar Você acha que eu deveria botar? Ah, se você gostar sim Mas as pessoas que gostarem de você Têm que gostar da... Não, não, mas é uma opinião sua Se você gosta com ou sem? Com Com? Com Tem algum motivo, pai? Pra você gostar com? É, só a estética, né? Pra mais bonita Oi? O meu também é bonito Sim E aí, Dalton Eu vou mostrar aqui Que a gente tá em público Se não te mostrar Você vê que é bonitinho Não duvido E aí, dá de ir, pai Isso não é, velho Já acabando com o Dalton E você? Você gosta de ser com silicone ou sem silicone? Silicone É? Opa, e aí? Não, eu prefiro 100 Você prefere 100? Sim, pai Mais aturão Opa Quantos ml você tem? 375 Quase 400 Você gosta do meu? Sim Tá lindo Você gosta do Dalton? Gosto Eu dou a brincar E a pessoa do dia Dalton pelado Ai, meu Deus Essas meninas falas Então é isso, mano A gente vai tá fazendo projetinhos Se você que trabalha com piso Quiser chamar a gente Eu falo Eu falo Isso não é Ah, volta E eu falo Ela me fez Eu falo